GGM Granites e Mármores, esse estoque aqui vai ser totalmente modificado, é isso Claudio? Totalmente modificado, novidades aqui na GGM. Então pra fazer espaço, eles estão queimando esse estoque aqui, você vai ver a pedra e vai levar a pronta entrega. A pronta entrega no precinhos imbatível. Vamos começar aqui Claudinho, essa peça aqui. Mármore branco Espírito Santo na medida 30 por 30, 17,90 m². 17,90 m² pra pagar em quantas vezes? Em 4 vezes, também aceitamos todos os cartões de crédito. Legal, sobe um pouquinho e fala dessa aqui. Esse é o diálogo veneziano, na medida 30,5 x 30,5 cm, 1 cm de espessura ideal pra apartamento, pra elevador. 52,90 m². Em quantas vezes? Em 4 vezes. Agora vai lá, peça bonita aqui. Esse é o mármore travertino na medida 40 por 40, 63,90 m². 63,90 m². M². Eles estão mudando o estoque aqui, estão mudando a forma de estocar as peças com empilhadeiras, com novo equipamento. Então esse estoque que está aqui precisa sair do chão urgente. Então vem aproveitar. Aqui, fala. Esse é o granito branco Bahia, o preço imbatível, ninguém tem no mercado. 40 por 40, 54,90 m². 54,90 m². Em 4 pagamentos. Quanto você tem aqui? Mais um metro? Olha, mais de mil metros no estoque. Mais de mil metros no estoque? A pronta entrega. Se a pessoa vier comprar os mil metros pra colocar numa empresa, aí pressão lá embaixo. Preço imbatível. É mesmo? É isso mesmo. Aqui na GGM não tem negócio. Vim aqui e fazer. Endereço aqui? Avenida Pedro Bueno, 817, atrás do aeroporto de Congonhas. 50, 31, 57, 21. E a caminho do zoológico? Na Avenida Miguel Estefano, 2.506, 5583, 1805. GGM. Vem. Maj alguien em看一下 o boletápolato da população brasileira. Então, aqui vem aqui. Vamos lá. Obrigado.